Música Saúdo os ilustres e representantes da Comissão Nacional da Verdade, Comissão Estadual da Verdade e bom dia a todas e todos. A nossa luta para localizar os restos desses nossos companheiros começa em 1980, quando o incansável Aloysio Palmar, recente a voltar do exílio em 79 e eu também cheguei aqui em Foz em 80 e o Aloysio já me falava dessa desconfiança que teria acontecido nessa região e a partir daí eu também vinha já numa militância e resolvemos então buscar informações sobre esses companheiros desaparecidos. Aí veio aquela informação de Nova Aurora, o Aloysio me ligava dizendo que o cidadão, um militar, um ex-oficial daqui do Batalhão de Foz estava em Curitiba e tentava falar com o Aloysio, ligava de telefone público e a gente estava com aquela ansiedade aguardando que ele procurasse novamente. Então ficou acertado que eu iria para Curitiba para tentar conversar com esse cidadão. Mas ele ligava sempre de locais diferentes, era um sujeito meio complicado. Até que um dia o Zé Carlos Mendes, que é o nosso companheiro, que foi da VPR também, o Zé Carlos Mendes conseguiu fazer o contato com esse cidadão lá e aquela noite nós nem dormimos, porque ficamos naquela época, eu e o Aloysio e vamos procurar. Aí veio a informação, ele fez um croquis de próprio punho sobre a região de Nova Aurora. Já dias depois nos deslocamos para Nova Aurora, eu e o Aloysio e eu tinha umas cartas de navegação aérea, justamente naquela época, né, de 74. E a carta de navegação era que eu fui piloto de avião e eu tinha essas cartas aí. Mas procuramos realmente existia uma pista, né, existia uma pista naquele local. Bom, fomos lá procurar, aí vieram a Universidade de Minas Gerais, especialistas, vieram com equipamentos para pesquisa nessa área, fizemos escavações, né, o Alberto participou conosco e na verdade não encontramos nada. As informações encontradas, hoje nós temos certeza que as informações eram falsas. Por que fizeram isso, não sei, né, mas foi coisa possivelmente encomendada pelos próprios militares. Depois com a pesquisa do Aloysio e inúmeras entrevistas e viagens, etc., eu passei à disposição do Ministério da Justiça, assessoral, ministro Miguel Reale. Miguel Reale Júnior era presidente da comissão na época. Bom, aí começamos esse trabalho, o Aloysio, com a abertura dos arquivos da Polícia Federal aqui, o Aloysio conseguiu essas informações. E aí passamos então para esta abordagem com o policial civil, hoje o policial civil, né, era militar da época. Ele, primeiro ele conversou, ele procurou o César Cabral, que ele já conhecia o César Cabral, e aí o César Cabral convenceu de conversar também comigo. Então foi feita essa abordagem, fizemos inúmeras reuniões, e ele se recusava a conversar com o Aloysio, não é, porque falava que não queria publicidade disso, etc., tal. Enfim, mas ele colaborou bastante. Depois que ele deu todas as informações, relatou o local, como aconteceu, ele assumiu que ele foi o motorista que trouxe esse grupo. Primeiro vieram os cinco, não é, Luísio? Depois, no dia seguinte, o Onofre. Parque Nacional descreveu a região, né, do parque. Bom, como vocês sabem, nessas alturas, o Parque Nacional já estava fechado, a estrada do Colono já não existia mais, é tudo mato novamente. E aí fui eu, o informante, o Reinolfo e o César Cabral. Nós fomos lá por Capanema, atravessamos o rio, de barco, e aí seguimos a pé, por dentro, na antiga estrada do Colono, por dentro do mato, na base do facão, né. Nós três. Aí chegamos no local que ele descreveu que era ali, o local que ele se lembrava, por causa da curva da estrada, uma entrada, procuramos alguns vestígios ali e retornamos. Foi uma caminhada penosa dentro da mata, e na volta, esse cidadão tem sérios problemas de saúde, ele é cardíaco, tem problema de coluna, ele até caiu. Então eu vi que ele fez, realmente ele fez um esforço grande, acredito nisso, né, que ele fez um esforço grande para localizarmos. E, a partir daí, nós fizemos outras caminhadas, aí eu fiz, atravessei o Parque Nacional, daqui, por Medianeira, Capoeirinha. Aí fiz o sentido inverso, não é, para não ter nenhuma dúvida, para encontrar alguns vestígios. Aí já com o apoio da Polícia Florestal e Ibama. Bom, e por aí fizemos várias expedições. Depois, com algumas dúvidas, nós abrimos a última caminhada, nós abrimos uma clareira para poder utilizar um helicóptero, porque esse cidadão não tinha mais condições a pé de retornar lá ao local. E também montamos uma base para a gente poder fazer esse trabalho, essa pesquisa. Aí, dentro da... Aí, nesse local lá, aí ficou mais fácil. Começamos aí com o helicóptero. Aí o... o... o Aloysio, a Susana Lisboa, teve lá... é... enfim... membros da... da... da comissão, né, e... até que conseguimos trazer os antropólogos forense, um grupo da Argentina, para pesquisa. E a verdade é que passaram-se muitos anos, não é? Então, o lugar onde seria uma clareira na época, nasceu uma árvore que já está enorme. Então, é um trabalho realmente muito difícil. A gente... é... ainda... ainda temos esperança, não é? De... 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 de buscar... de encontrar algum vestígio para responder a essas pessoas, essas famílias e trazer, resgatar a verdade. O... é... foi... é... saímos de lá muito frustrados, não é? O... é... de não ter conseguido responder, não é? É... é... choramos juntos, não é, Anílio? Mas, enfim... é... eu acho que a gente ainda não pode perder as esperanças. Acho que também... o Aloysio ficou um pouco revoltado, com toda razão, porque... Afinal de contas, são décadas de trabalho. E... mas o... o... acho que faltou investimento, né? Faltou... é... é... eu não... 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 não via mais... a nível... é... federal... Eu não via, assim, um empenho... deveria ter... deveria ter... deveria ter se empenhado um pouco mais... Assim, até por respeito ao trabalho do Aloysio, que... Afinal de contas, são... três décadas... dedicado a isso... Eu acho que deveria haver um empenho maior, né? Para resgatar a... a verdade... É... essa história que nós precisamos contar... Para os nossos... filhos... Até para que... essas coisas não... não se repitam, não é? É... é... a gente vê hoje... O... de novo... a sociedade se mobilizando... Ainda não... organizada... Mas... Eu acho que, finalmente, nós estamos tendo a consciência... Que... nós vivemos uma sociedade... Plutocrática... Não é... Que tem muita coisa a ser feita... E se a gente não contar a nossa história... Se a gente não abrir tudo isso... Nós estamos sujeitos a perder a nossa memória e essas coisas podem se repetir. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. A história é muito longa, mas o livro do Aloysio é um livro que eu recomendo a todos. Quem não leu deve ler, porque o livro foi muito bem escrito, conta bem essa história. E nós esperamos que essas pessoas apareçam, essas testemunhas, e possam contar para todos vocês, detalhar melhor essa história aí, que já está no livro. Agora, tudo que o Aloysio escreveu, evidentemente, foi baseado naquelas entrevistas, intermináveis entrevistas, que nós fizemos com o Cidadão, eu e o César Cabral. Obrigado. Sr. Adão, eu gostaria de, primeiro, agradecer a sua presença, mas me fazer alguma coisa que ficou em mim, uma dúvida. Essa pessoa fez depoimento contando tudo isto, e não era verdade, foi uma coisa falsa? Não, eu acredito, eu acredito que realmente já aconteceu, até porque existe, inclusive, um documento, que foi encontrado nos arquivos da Polícia Federal, né, que relata esse deslocamento deles. E ele explicou para nós, com riqueza de detalhes, como aconteceu, levou o grupo para o local, e ali eles foram executados, como diz no livro, né, como consta no livro, ele disse que veio um clarão, de repente, dentro da mata, ele disse que não participou, participou, mas contou em detalhes como foi a execução desse grupo, e que ele não sabia exatamente onde eles foram enterrados, porque, dessa parte, ele só viu que atiraram e levaram os corpos para dentro da mata, e ele não sabe exatamente o local. Isso foi o que ele narrou. Posteriormente, ele retornou para o sítio do Niquinho, onde ele teria pego esse grupo, isso lá na fronteira com a Argentina, retornou, e aí trouxe o Onofre, o ex-sargento Onofre. E, nessas alturas, os outros já estavam sepultados. Aí o Onofre disse que foi poupado, porque eles queriam cooptar o Onofre, não é? Queriam que o Onofre, o Onofre foi o último comandante da VPR, então, certamente, eles, os militares tinham interesse em ouvir o Onofre e cooptá-lo. Para quê? Para que ele se tornasse um cachorro, como foi o Aberi, né, não sei por que nós chamamos de cachorro, eu gosto tanto de cachorro, mas era assim que nós chamávamos esses delatores, esses infiltrados. Eu não sei se eu esclareci. Eu gostaria de perguntar mais uma coisa. Pois não. Esse senhor, ele contou para mais alguém esse depoimento? Contou. Contou para mim e para o César Cabral. O César Cabral é um companheiro nosso, o César Cabral foi do MR8, né, junto com o Aluísio. Então, ele... e o César Cabral já conhecia esse cidadão já há algum tempo. E ele resolveu realmente contar, né, muitas reuniões, sempre na casa do Cabral. E eu até... algumas vezes nós pedimos a ele que conversasse com o Aluísio, né, porque o Aluísio, que estava mais enterado disso, e quem estava, na verdade, na frente dessa pesquisa, mas ele... ele nunca aceitou. Mas, só mais uma pergunta. Por que será que ele se negou a comparecer hoje? Qual é a dúvida que ele tem, se é só restabelecer uma verdade? É, eu também tenho essa dúvida. Eu não sei por que ele não compareceu, né. Até porque ele é servidor público, ele tem... ele tem obrigação, né, de comparecer desde que esteja... Acredito que a comissão deve ter oficiado o chefe dele, o chefe imediato, né. Eu sei que ele não está trabalhando mais na cidade. Ele está, se não me engano, em Toledo, Cascavel, mas por aí.